Fala pessoal, iniciando essa excelente quarta-feira, primeiro agradecendo pela sua audiência e trazendo mais uma novidade dos bastidores da MP1034. Então, bora para a notícia. Desde que a MP1034 limitou o IP e PCD em R$ 70 mil e acabou com as opções de carros PCDs com câmbio automático, o segmento vem se unindo cada vez mais para protestar sobre essas alterações que foram feitas. E dentre diversas estratégias que foram adotadas pelo público para reverter esse cenário, não sei se você se lembra ou se você já acompanhava o canal na época, uma delas foi o abaixo-assinado, que pedia para que o artigo 2º da MP1034 fosse vetado. O artigo 2º, que é justamente o responsável por limitar o IPI em R$ 70 mil. Eu me lembro que na época eu comentei com vocês que os políticos só se intimidam e realmente ajudam em pró da população se tiver pressão popular. E por isso, a importância da gente divulgar e compartilhar muito o abaixo-assinado. Enfim, esse abaixo-assinado chegou em mais de 82 mil assinaturas. Pelo menos desde o ano passado eu não me lembro de ter visto nenhum abaixo-assinado no meio PCD com tanta assinatura assim. E não é só isso. Ontem, o deputado Otávio Leite, que vem contribuindo bastante com a luta PCD, entregou para o relator da MP, o deputado Moses Rodrigues, toda a documentação desse abaixo-assinado. O que com certeza vai impactar de uma forma muito positiva na hora da votação da MP. Então, o Otávio Leite entregou um pendrive com todas as assinaturas, além do documento impresso. Então, imagina aí a hora que for apresentado o relatório para seguir a votação e tiver uma votação com mais de 82 mil assinaturas. Com certeza, já faz no mínimo a pessoa que for votar, pensar no tamanho do buraco que ela está entrando se ela for contra aquilo. Mas, ainda é muito importante que caso você não tenha assinado, assine. Eu vou deixar o link na descrição. Tem muita gente assinando e quanto maior for esse número, maior a força das PCDs na hora de cobrar alguma alteração dos políticos. E como a gente sabe, ainda tem muita luta pela frente. Por isso que esse abaixo-assinado é muito importante estar com o número expressivo de votos. Então, só lembrando, assine se puder. O abaixo-assinado mostra realmente que tem muita gente apoiando a causa. E aqui no Brasil nós temos mais de 45 milhões de deficientes. Então, nós temos sim que subir bastante esse número. O link, como eu falei, vai estar na descrição do vídeo. Clica lá e, se possível, assine. Que vai contribuir muito para você mesmo ou para um conhecido seu que seja a PCD. Enfim. Lembrando, se não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui postamos notícias diárias do mundo PCD. A inscrição não vai te gerar custo nenhum. Totalmente de graça. E você recebe tudo aí na tela do seu celular para ficar muito bem informado. Por hoje eu me despeço por aqui. A gente se vê novamente amanhã. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí